A gente sente que ainda existe um processo que a gente chama de dissonância entre o discurso e a realidade. As práticas ainda não estão alinhadas com esse discurso, que já não é um discurso tão novo assim. Agora, o que está levando a isso, eu penso que é exatamente a competitividade que a gente tem hoje no mercado, mudanças extremamente aceleradas. A grande preocupação que a gente vê em função de olhar para trás, ver quantas grandes organizações de 5, 10, 15, 20 anos atrás que eram tidas como grandes empresas e que hoje nem estão mais no mercado. Quer dizer, essa grande preocupação com a questão da sustentabilidade dos negócios. Quer dizer, não só do planeta, mas da organização em si. Seja ela uma organização pública, que exista para cumprir uma determinada função para a sociedade de modo geral. Ou seja, uma organização privada com foco em produção de bens e de serviços, etc. Acho que o que gera isso é a grande preocupação com a sustentabilidade. E o benefício é total, porque o que não dá mais, acho que a gente passa por fases. E acho natural que tenha sido assim durante um tempo. Primeiro as pessoas precisam incorporar esse novo discurso. Agora, eu acho que se não começar a realmente ter uma ação focada para isso, diretrizes, estratégias, que sejam realmente alinhadas com esse grande propósito, realmente a gente não vai conseguir se sustentar. A gente, profissional de recursos humanos, dentro dessa demanda, desse contexto de mundo que a gente está vendo hoje. Eu acho que é uma mudança absolutamente necessária, imprescindível de acontecer. E os benefícios são todos que a gente pode imaginar. Quer dizer, não dá para pensar nada hoje sem essa questão de como é que a gente vai gerir conhecimento. Enfim, as pessoas são a principal fonte disso. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto